Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hark Linux, eu sou o Hark, e o meu fone de ouvido que eu uso tanto para ouvir música como para editar os vídeos e tudo mais, queimou um dos lados, parou de funcionar e horrível ficar utilizando só um lado, né? Então eu comecei a procurar um outro fone de ouvido e eu pensei, por que não comprar um fone Bluetooth? Final de contas, tem muita gente falando aí na internet que um fone Bluetooth é bom, né? E ele dura aí, bateria três horas, quatro horas e por aí vai. Então eu comecei a analisar, comecei a pesquisar e após algumas semanas, umas duas ou três semanas de pesquisas, assistindo vídeos aqui no YouTube, pesquisando em matérias também de blog e após pesquisar para caramba, eu fiquei em dúvida entre dois modelos, o AirDots da Xiaomi e o QCY, que é uma marca também pertencente à Xiaomi. E pelo custo-benefício, eu vi algumas pessoas falando em alguns vídeos que o QCY estava até melhor, ele entregava até uma qualidade aí igual ou até um pouco melhor do que o AirDots da Xiaomi, só que com um preço bem mais baixo, pois o AirDots aí estava em torno de 130, 140 reais e esse aqui, esse Y, estava em uma faixa etária de 70 a 80 reais quando eu comprei. Estou usando esse fone de ouvido, já estou testando ele e hoje eu venho mostrar para você a minha experiência com ele, eu vou falar um pouquinho. Esse fone de ouvido, ele tem uma bateria que dura bastante, ele dura aí entre três e quatro horas, ele se conectou numa boa com o meu computador, também com o celular, basta você tirar aqui da caixinha, se ele já tinha sido empareado anteriormente com o seu celular, tirou vai achar automaticamente, não tem nenhum mistério. Para carregar é só você colocar ele aqui na caixinha também, deixa eu aproximar um pouquinho, ele tem um ímã aqui que prende, ele não tem nenhuma tampinha, mas aí cima ele prende bem, ele não cai facilmente. Essa caixinha, um ponto negativo é que ela não demonstra percentual de bateria, só que ela demora muito a descarregar. Então eu coloco na porta USB ali do computador, no meu hub USB, e aí fica carregando numa boa. Eu gostei do áudio dele, mas se você quiser melhorar alguma coisinha no áudio, você pode baixar o aplicativo da QCY aí no seu Android e a partir dele você pode melhorar um pouquinho a questão de agudo, de grave, lá na configuração do próprio aparelho. E lá você pode escolher também se você quer que ele te avise falando, ó, 80% 10%, ó, 10% de bateria ou não, e ele só vai te avisar ali no visor do celular. Quanto ao microfone dele, eu fiz uma gravação aí para você ouvir, ó, o microfone dele. Bom, esse aqui é o teste, ó, com o microfonezinho do fone de ouvido Bluetooth, para você conseguir ouvir o áudio por ele, entendeu? Essa é a qualidade do áudio pelo microfonezinho aqui do fone Bluetooth. Bom, então esse é o áudio aí do microfone dele, depois diz aí nos comentários o que você achou. Essa é a qualidade da captação de áudio do microfone aqui desse fone de ouvido. Não é nada lá grandes coisas, mas é um básico aí para você fazer uma chamada e por aí vai, né? Tem gente que eu vi no comentário de outros vídeos que não curte a captação de áudio dele, e quando recebe uma chamada, prefere desativar o fone de ouvido e receber a chamada normalmente do que utilizar o microfone aí do fone de ouvido. Aí fica a critério de cada um. Outra coisa, antes de eu comprar, eu fui nos outros canais do YouTube, fui nos comentários das pessoas que disseram que compraram esse fone de ouvido e já tinham comprado há seis, sete meses, e eu comentei perguntando, vem cá, o seu fone de ouvido continua funcionando? E essas pessoas me deram o feedback que ele estava funcionando ainda após seis, sete, oito meses, dez meses de uso. Isso é muito importante, por quê? Há um tempo atrás eu adquiri esse fonezinho, esse par de fone Bluetooth que é da China, veio pela Gearbest, é um par de fone genérico, não é o da Apple, e ele durou uns dois meses comigo e queimou, parou de funcionar. Depois eu fui descobrir que o que parou de funcionar foi a caixinha que carrega ele, eles estão funcionando. Por quê? Eu utilizava o cabo do meu telefone e a fonte do meu telefone para carregar ele, então não faça isso, só utiliza para a porta USB do computador, não utiliza ele direto aí no carregador do seu celular. Eu sei que a tentação de carregar ele mais rápido vai ser bem grande, mas você corre o risco de queimar e de ter o mesmo problema que eu tive. Agora eu tenho aqui dois fones de ouvido que eu não tenho onde carregar porque esse carregador não é compatível, então mais para frente só adquirir uma caixinha daquela, talvez eu ganhe ali entre aspas, mas esse par de fone de ouvido aí de novo para eu poder utilizar. Mas no momento eu tenho só esse aqui Bluetooth, estou gostando da utilização dele, como eu te falei, a bateria dele dura em torno de uma hora e meia para carregar, ele normalmente, ele está acoplado aqui, ele já está carregando. Essa outra caixinha, ela demora aí cerca de umas duas horas e meia, três horas para carregar. Então, você botou aqui, ele está carregando. Ele chegou a 100%, ele vai parar de carregar e vai ficar aqui, digamos que invernando, dormindo, sem ficar gastando a bateria dele. Usou, colocou aqui, você vai conseguir ter um bom aproveitamento. Eu utilizo ele bastante. Ele vem com várias borrachinhas, como você viu em Nobox, e dependendo da que você escolher, isola total no hipster. É bom por um lado, pois se você precisar focar em alguma coisa, não vai te atrapalhar, mas é ruim por outro, pois se você estiver na rua, estiver numa caminhada, você não vai ouvir o barulho de um carro, ouvindo alguma coisa assim, pode ser perigoso. Então, tem essa questão. Me diz aí nos comentários se você pretende adquirir esse fone de ouvido. Eu vou deixar um link de afiliado aqui que eu tenho na Amazon para você adquirir ele por esse link, assim você ajuda aqui o canal e você vai desfrutar aí do mesmo produto com a qualidade que eu comprei também. Deixa aí nos comentários se você pretende comprar, se você já comprou um desses, se você utiliza há algum tempo, se você encomendou e ele não chegou ainda no momento que você está assistindo esse vídeo, comenta aí. E se você curte vídeos assim de Unbox, de aparelhos de tecnologia, seja de roteador, de repetidor, de Wi-Fi, de hub USB, deixa aí nos comentários que eu faço. Eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo e os vídeos de outros Unbox que eu fizer, eu vou colocando aqui na parte final desse vídeo para você acompanhar. Já aproveita para dar um joinha nesse vídeo. Ah, se você já é inscrito aqui no canal, me apoia através do Padrim, pois o seu apoio será muito importante, ou pelo Seja Membro aqui do YouTube. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima!